Natal chegando e é claro que não poderia faltar um vídeo de Natal pro canal. Oi oi, meu nome é Mariana e esse é o nosso primeiro Natal juntos. Obrigada pela presença. Sinceramente, só caiu a ficha que o Natal estava chegando e que o ano está acabando quando comecei a gravar esse vídeo. Esse ano passou voando. Mas bora logo falar sobre essa ilustra, que vai ser sobre uma memória de Natal que eu tenho da minha infância. Bora lá! Natal, Natal Aquela época de reanimação e muitas festas e claro muitos presentes. E o Natal não foi tão diferente dos filmes na minha infância. Quando eu era pequena, em casa nós tínhamos uma árvore de Natal bem grande que era montada quando estava chegando a época de Natal. E eu me divertia demais enfeitando a árvore com todos os enfeites e luzes. Mas a melhor parte, com certeza, era dos presentes. Uma das razões que eu amava o Natal, era que eu era acordada de madrugada e debaixo da árvore de Natal estava cheia de presentes. Pra uma criança que a vida toda dormia cedo, era o maior evento do ano acordar de madrugada e ainda poder abrir os presentes. Sério, melhor memória. A única tristeza foi que essa tradição de Natal acabou. E se depender, hoje em dia, eu é que tenho que dar presentes. Se bem que tá tudo caro. Dá pra comprar presente, mas não. Mas o que importa é que eu fui uma criança feliz naquela época. Então eu queria desenhar algo que me lembrasse desse grande evento que era o Natal. Mas seria legal só desenhar uma criança feliz debaixo da árvore de Natal? Com certeza não. E foi assim que eu decidi fazer essa ilustra que a árvore de Natal se torna uma moça que está com uma criança se escondendo debaixo da capa dela ansiosa pro momento que os presentes vão chegar. Como o tema era árvore de Natal praticamente as cores da ilustra já estavam definidas. Não tem Natal que não tem verde, vermelho e amarelo. E pra equilibrar legal essa ilustra eu fiz esse estudo aqui e esse amarelo está bem simples aqui. Mas calma que eu não vou deixar só assim não. Mais pra frente eu vou fazer um detalhe que vai deixar essa parte amarela bem mais legal. Mas vai ficar mais pra frente. Enquanto a árvore de Natal é toda colorida eu colori a garota com cores bem pastel pra não chamar tanta atenção. Essa escolha ficou muito interessante porque de alguma forma podemos dizer que o Natal traz as cores a alegria, a animação enquanto o resto do ano apesar de ter várias comemorações não são em todas que todo mundo é enfeita a casa as janelas e as portas. Bem, tem o Halloween mas digamos que o Halloween é mais preto tem laranja mas é mais preto então a garota Star com cores claras e a árvore toda colorida deu essa sensação e eu gostei demais disso. Está gostando desse vídeo? Deixa um like aqui e se você não é inscrito ainda no canal se inscreve agora e ativa o sininho pra não perder os novos vídeos que vem por aí. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Ilustração toda colorida. Não sei se você está sentindo, mas parece que falta alguma coisa. E é pra esse momento que eu já tinha juntado algumas estampas de referências. Já que é natal, tem que ter bastante detalhes. E eu decidi que iria desenhar a estampa que quero colocar nesse manto. Aqui eu estou desenhando porque eu queria uma estampa bem simples. E também porque eu me desafiei um pouco a desenhar essas estampas. Mas normalmente quando não estou tão disposta, eu sempre acabo pegando algumas imagens no Google. E usando um overlay ou algum outro tipo de mesclagem de camada. Agora que eu já coloquei essa estampa aqui, lembra que eu falei que o amarelo estava simples demais? E é agora que eu vou fazer alguns desenhos pra dar mais detalhes nessa capa. E esse era o meu outro objetivo além da estampa dentro da capa. Como já tinha separado na referência, eu fiz um padrão aqui com esse formato aqui. Que até agora eu estou pensando se foi baseado naqueles gelos ou na flor que sempre é usada no natal. Assim que terminei, é só ir copiando, colando e deformando conforme os lugares que já tinha pensado em colocar mais amarelo. Essa parte é meio trabalhosa, já que tem alguns lugares que tem mudança de inclinação. Mas não precisa ficar perfeito não. O que importa é que no resultado final fique bonito. E pra finalizar, vamos colocar luz e sombra neles. E bora pro resultado final. É natal minha gente. Agora sim eu estou sentindo que natal está chegando mesmo. O que achou? Até que desenhar essas estampas foi legal. Mas não vou mentir que se tiver a estampa já pronta, sempre vai ser bem mais fácil do que ter que desenhar do zero. Espero que tenha gostado e que tenha um bom natal e boa festa. Eu, como todos os anos, ansiosa pra comer bastante.